Fala pessoal, olha eu aqui de novo. Essa já é uma frase que tem um pouquinho mais na minha personalidade. Quem conhece o meu trabalho, quem conhece, acompanha o meu trabalho, sabe que eu curto muito essa coisa das acentuações não tão óbvias, o que traz aí um groove maior, um swing que eu acho mais legal. E a sonoridade desse exercício eu também curto demais, que é do modo dórico, tá legal? Vocês sabem, todo esse material vai estar disponível de forma gratuita no meu canal do Telegram. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, então corre pra lá. Você vai ter PDF, arquivo Guitar Pro também, os backing tracks, o backing track em três velocidades e os exemplos gravados também em três velocidades. E inclusive eu quero aproveitar para agradecer meu grande amigo Juninho Abrão, que tá carinhosamente fazendo a transcrição de todos esses exercícios. O arquivo Guitar Pro e o PDF que vocês recebem é obra desse meu querido irmão. Para, 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 para! Eu quero te pedir agora pra você apoiar esse canal. Me ajuda a crescer com o canal, galera. Você tem que fazer aquilo que você já tá cansado de saber. Curta esse vídeo, deixa seu comentário aqui pra falar que curtiu, dando sugestões ou até mesmo que não curtiu. Vocês viram, pessoal, esse exercício é um daqueles que faz parte mais da minha linguagem, eu utilizo dos meus improvisos. Normalmente eu crio esses exercícios com base nos meus estudos, que eu uso em composição, e aí a composição vira improviso. O que importa é que eles são muito funcionais, desenvolvem bastante a parte técnica, te dá bastante precisão. Uma coisa que eu sugiro para esse exercício é alternar a palhetada sempre. Você pode sweepar, só que a palhetada alternada vai te dar uma precisão muito grande. Tudo bem devagar. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido mais esse exercício. Tamo junto sempre. Até semana que vem. Lembrando a vocês que, com certeza, toda quinta-feira temos vídeo. Falou? Aquele abraço, pessoal. Valeu!